Encerra na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, o período de inscrição para o teste de suficiência em Língua Estrangeira Moderna, prova destinada aos alunos matriculados e candidatos interessados nos programas de mestrado e doutorado da UFPR. Este exame é comum para os pós-graduandos e tem o propósito de avaliar se o candidato possui o domínio na leitura e interpretação de textos em outro idioma. Ele é um teste composto por 10 questões objetivas sobre a língua que o candidato escolheu. A língua pode ser alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano. O candidato é considerado suficiente se ele tiver acertado pelo menos 7 questões. Como o próprio nome diz, é um teste que não é de proficiência, mas de suficiência. Então, é uma avaliação que coloca como requisito o mínimo, para que o candidato possa ter os requisitos necessários, que são aqueles exigidos pelos programas de pós-graduação da universidade, por exemplo. Neste teste, os candidatos podem selecionar um idioma para certificar a suficiência. O Tiago é um mestrando em comunicação na UFPR e ele já decidiu que vai prestar a prova para a língua inglesa. Agora, precisa só dar aquela boa estudada final para garantir um bom desempenho. As disciplinas do mestrado ajudam bastante, porque uma delas, a professora já passa texto em língua estrangeira. Então, a gente meio que já é obrigado a se adaptar a essa língua. Então, a gente está lendo artigos, pesquisas e tals que são em língua inglesa. E daí isso já ajuda, já exercita o cérebro para a hora da prova. Para o mestrando, o conhecimento de outros idiomas aprimora os métodos de pesquisa acadêmica e a produção científica. Eu acho que abre a gente para novos horizontes. Então, a gente tem contato com pesquisas e artigos de outros países, de outras universidades, que às vezes a gente não tem aqui. Então, ter esse estímulo de você ter que aprender uma nova língua, acaba ajudando a gente até mesmo na produção da nossa própria pesquisa. A avaliação será realizada no dia 14 de julho, com início previsto para as 10 da manhã e duração de duas horas. Interessados devem acessar o portal do Núcleo de Concursos da UFPR para conferir mais informações. Estudantes matriculados em cursos de mestrado ou doutorado da UFPR e funcionários ativos da universidade são isentos da taxa de inscrição. Os demais candidatos pagam uma taxa de R$ 100,00. Estudantes matriculados em cursos de mestrado ou doutorado da UFPR e funcionários ativos da UFPR e funcionários ativos da UFPR e funcionários ativos da UFPR. Estudantes matriculados em cursos de mestrado ou doutorado da UFPR e funcionários ativos da UFPR e funcionários ativos da UFPR e funcionários ativos da UFPR.